Ah, tá. Quando estiver pronta. Nós estamos filmando um documentário porque estou prestes a conhecer meu primeiro parente biológico. Ela é Amish. Eu não sou Amish. Ah, é sim. Somos gratos e estamos felizes por ter nossa irmã Margot de volta conosco. Eu sempre esperei conhecer vocês. É um momento muito especial pra mim, então... Oi? Será que eu posso filmar você um pouquinho? Lavina! Ah, meu Deus! Lavina! Eu gostei da sua boneca. Qual é o nome dela? Sarah. É o nome da minha mãe. Ela morou aqui há muito tempo. Ele ainda está aqui. O que você disse? Nossa, por que construírem uma igreja aqui atrás? O que é isso? O demônio Esmodeus estava preso dentro de uma mulher escolhida por Deus. Isso já aconteceu antes. O que é isso? São da minha mãe? Vocês não podem me ter nem o meu bebê. Eu conheço todas as famílias Amish em cento e trinta quilômetros quadrados. Os Belers não são Amish. Aaaaaaah! Ai, meu Deus. Tem certeza disso? Eu tenho que saber.